Olá, crianças! Estão acordadas, estão bem espertas, estou com vontade de assistir a nossa aulinha de história de hoje. Então, Tia Cris chegou com a aulinha de história para a gente continuar aquele assuntinho que nós começamos na aula passada. Lembram? Sobre direitos e deveres. Lembram que eu falei que nós íamos continuar na aula? Então, chegou a hora de nós aprendermos um pouco sobre as leis, como é que são elaboradas as leis e também que as leis, elas se transformam no tempo. Vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Então, vamos usar o nosso módulo 4, nosso módulo 4, na página 240. Mas vocês podem acompanhar aqui e depois nós fazemos a atividade juntos, tá bom? Então, preparados? Vamos começar? Vamos lá! Pronto! Então, como são feitas as leis? Já que nós falamos em direitos e deveres na aula passada, falamos que os direitos são aqueles benefícios que nós temos, né? Que os cidadãos têm e os deveres são as obrigações, certo? O direito são os benefícios, os deveres é aquilo que a gente tem que fazer, ok? E não adianta só querer os benefícios, não. Tem que fazer também, tem que cumprir com as normas, com as regras que nós temos na sociedade. Então, tanto os direitos quanto os deveres, eles estão nas leis, eles podem ser encontrados nas leis do nosso país. E como são criadas essas leis? Já pararam para pensar? De onde elas vêm? Como é que elas surgem? Quem é que elabora essas leis? Então, vamos ver como é que isso acontece. Um passo A. Vamos ver aqui como é que isso acontece. Nós vamos ter três passos. Vamos começar aqui pelo passo A. Primeiro passo. Um projeto de lei deve ser proposto. Por que é que ele disse projeto de lei? Porque quando é projeto de lei, ele está sendo pensado, certo? Ele foi pensado, já está sendo elaborado e escrito, tá bom? Mas ainda não virou lei realmente, certo? Então, é um projeto de lei. Ele deve ser proposto, apresentado, certo? Esse projeto pode partir de diferentes segmentos da sociedade. Ou seja, segmento quer dizer setores, de diferentes setores da sociedade. Que setores são eles? Pode partir dos políticos, né? Eleitos pela população. Ou também pode partir por meio de um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado, gente, pode ser feito pela própria população, pelas pessoas da sociedade. Então, tia, então quer dizer que uma lei pode ser proposta, pode ser criada, pensada, né? Pensada pela própria sociedade por nós. Pode, pode sim. Pode ser pensada pelas pessoas da população que estão vivendo as situações no dia a dia. Essas pessoas, se elas têm uma reclamação, se elas têm alguma coisa que elas querem propor para melhorar a vida delas, elas podem fazer um abaixo-assinado, podem caminhar esse abaixo-assinado para os políticos, né? Para a Câmara de Vereadores, por exemplo, tá certo? Que é responsável por essa parte, pela avaliação de leis. E isso pode virar um projeto de lei. Ok. As pessoas podem se reunir, podem pensar em alguma coisa e chamar um desses políticos que foram eleitos, um desses vereadores, para poder discutir alguma coisa, essa lei. E aí isso pode virar um projeto de lei e depois pode até ser aprovado. Então, mas vamos ver. Aqui ainda é um projeto, ainda está sendo pensado. Vamos ver qual é o próximo passo. Bom, Pedro, se for uma lei válida para todo o Brasil, ou seja, se for uma lei federal, gente, ó, existem as leis municipais, estaduais e federais. Quando é que é o municipal? Quando vale só dentro do município. Se for alguma coisa que só vale para o município de Aracaju, que também é uma lei municipal. Se for alguma coisa que vale para todo o estado de Sergipe, é uma lei estadual. E se for uma lei que vale para todo o Brasil, é uma lei federal. Certo? Então, se for uma lei federal, o projeto é encaminhado à Câmara dos Deputados. Os deputados são aqueles representantes do povo, que ficam lá em Brasília. No caso, aqui são os deputados federais. Eles ficam lá em Brasília, ajudando a governar, a pensar as leis. Tá certo? Eles ficam lá. Lá, o projeto de lei é analisado. Aí eles vão ler esse projeto, vão ver se realmente esse projeto deve ser aprovado. Eles debatem, ou seja, eles conversam entre eles e depois eles votam. Caso seja aprovado, ou seja, caso a maioria lá decida que essa lei deve ser aprovada realmente, essa lei vai seguir para o Senado. O Senado é formado pelos senadores. Aqui são os deputados. Primeiro passa pelos deputados. Depois passa pelo Senado. O Senado é formado pelos senadores, que são, que é um outro grupo, né? Esse Senado é um outro grupo de representantes do povo, certo? Eles também estão lá para fazer esse papel e representar o povo, analisar essas leis e aprovar. Depois, olha só. Ou reprovar também, né? Depois, gente, olha só. No Senado, quando chega lá, o projeto, ele é novamente analisado. Eles leem, eles debatem, conversam, vêem se realmente tem sentido aquela lei, aquele projeto de lei. E votam, votam. Caso seja aprovado pelos senadores, ou seja, novamente, se a maioria disser que, ó, ok, sim, vamos aprovar, ele é enviado ao Presidente da República, certo? Que vocês sabem que é o representante maior da nossa nação. Aí, essa lei vai ser enviada para o Presidente da República. Aí, na letra D, ó, o último passo, o que é que acontece? O Presidente da República pode aprovar ou não esse projeto de lei. Chega na mesa dele, ele vai ver, ele vai analisar junto com a equipe dele e ele pode aprovar ou não esse projeto de lei. Caso seja aprovado, caso ele decida, ó, não, essa lei aqui está legal, né? É uma coisa que realmente é importante. Então, se ele aprovar, o texto da nova lei é publicado nos leis de comunicação oficiais do governo para que a população conheça essa lei, certo? Então, esses são os passos para se aprovar uma lei. Então, vocês já viram, olha só, vocês já viram que essa lei, ela pode nascer tanto da cabecinha lá dos políticos, que são eleitos, dos vereadores, dos deputados, dos senadores, né? Ou também pode nascer da própria cabeça e da própria ideia vinda da população através de uma baixa assinada, para reivindicar alguma coisa, através de uma ideia que as pessoas possam ter se reunindo numa ação, uma reunião de associação, por exemplo. Pode ter uma ideia, aí, ah, vamos conversar essa ideia, vamos repassar essa ideia para um vereador. Esse vereador vai representar esse pessoal, vai levar essa ideia para discutir com os outros, lá na Câmara de Vereadores, certo? Então, ela nasce dessa forma. Se for uma lei federal, vai passar por onde? Vai passar pelos deputados, depois pelo Senado, que são os senadores, depois vai para o Presidente, e se for aprovada, ela vai ser publicada, né? Ele vai assinar lá, vai dizer que foi aprovada, e ela vai ser publicada nos canais, nos meios de comunicação oficiais do Confer. E a população toda vai poder conhecer essa lei, ok? Olha como é interessante a gente saber como é que as leis são elaboradas. Agora, o que é que a gente faz para conhecer essas leis? Vamos dizer que a lei já foi aprovada, já foi publicada, né? Então, nós podemos ter acesso através desses meios de comunicação oficiais, e nós podemos ter acesso, ó, através da própria lei. A própria lei, ela é publicada, e é a lei que a gente pode ter acesso, certo? Olha aqui. Aqui nós temos a Constituição. Gente, quando vocês ouvirem falar em Constituição, ela é a lei máxima do nosso país. Máxima quer dizer o quê? Maior. Ela é a maior, a mais importante, a Constituição Federal, como a gente chama, certo? Em alguns lugares, vocês vão ver assim, ó, CF, Constituição Federal, tá bom? Ela é, na realidade, ela não é uma única lei, ela é um conjunto de leis, as leis fundamentais de um país, ou seja, as principais, as mais importantes. Então, as leis mais importantes dos direitos e as normas mais importantes estão na Constituição Federal. Olha aqui um livrinho, a gente pode comprar esse livrinho, certo? Ela traz toda a Constituição Federal. Nela estão reunidos alguns dos principais direitos e deveres dos cidadãos. Então, se alguém perguntar qual é a principal lei do nosso país, vocês já vão saber, é a Constituição Federal. Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês já ouviram falar. Toda vez que a gente fala em trabalho infantil, em outras coisas, em outros direitos e deveres, né? Relacionados à Criança e do Adolescente, nós falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é conhecido como ETA, que é a Prefeitura desse Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um conjunto de leis que trata da proteção às crianças e aos adolescentes. Então, essa lei, ela fala especificamente das crianças e dos adolescentes, de quê? Dos direitos, dos deveres, da proteção, o que é que se deve fazer para proteger crianças e adolescentes. Então, esse aqui é o ECA. Tem um livrinho também que pode ser comprado, pode ser lido, tá bom? Nós temos também, gente, o Código de Defesa do Consumidor. Que lei é essa? É uma lei que traz as normas, os reglamentos, as normas, as regras que se referem ao consumidor. Quem é o consumidor? É aquele que consome. O que é consumir? É você adquirir alguma coisa, é você comprar alguma coisa, certo? Então, são os consumidores, são as pessoas que compram, que consomem produtos, certo? Então, esse Código de Defesa do Consumidor, olha a abreviatura aqui, CDC, Código de Defesa do Consumidor. É um conjunto de normas e regulamentos dos direitos dos consumidores. Então, aqueles direitos que dizem respeito ao momento em que você vai comprar alguma coisa, compra alguma coisa, aí diz só que aquilo que você comprou está danificado, o que é que você faz? Ah, vai lá no Código de Defesa do Consumidor para saber qual é o direito que você tem, se você pode exigir para o estabelecimento, a troca, o conceito, viu? Tudo isso que está longe do Código de Defesa do Consumidor. Você foi ao estabelecimento contra alguma coisa, você foi mal atendido, você foi desrespeitado, Código de Defesa do Consumidor, então serve para isso, ok? E nós temos também o Código de Trânsito Brasileiro, que é muito importante para regulamentar, para dizer quais são as regras que devem ser seguidas no trânsito, certo? O Código de Trânsito Brasileiro, olha a abreviatura, CDB, é um conjunto de normas que regulamentam o trânsito brasileiro. Toda aquela história do que é que você pode ou não pode fazer o trânsito, os direitos e deveres dos pedestres, os direitos e deveres dos condutores de veículos, tudo isso está no Código de Trânsito Brasileiro. Essas aqui, gente, são algumas das nossas leis, das leis, dos códigos de leis do nosso país, certo? Sendo que, qual é a mais importante delas? A Constituição, porque a Constituição vai falar de todos esses assuntos, certo? Vai falar de todos esses assuntos, da criança e do adolescente, vai falar do trânsito, vai falar do consumidor e vai falar de outros assuntos, certo? Do idoso, tudo vai dar aqui. Só que ali foram criadas essas aqui que falam só daquele assunto, cada um fala só daquele assunto, tá bom? Então, a Constituição Federal é a mais importante. Vamos lá. Olha, vivendo valores, vamos ver aqui o que é que diz? Conhecer as leis do nosso país é muito importante para exigir que nossos direitos sejam cumpridos e para que possamos respeitar os direitos de outras pessoas. Então, como é que você pode exigir alguma coisa? Como é que você pode exigir? Só se você conhecer a lei. Você tem que conhecer a lei, o seu direito, para você poder exigir, reivindicar, certo? Reivindicar quer dizer reclamar, dizer que aquilo ali é o seu direito que você realmente quer para você, quer que ele seja garantido para você, tá bom? Então, as leis se transformam. Foi o que eu falei para vocês, que a gente ia falar sobre esse assunto, que as leis se transformam. Gente, as leis, elas não são iguais no decorrer do tempo. Elas não são iguais, elas vão representando. Os nossos direitos também, eles vão mudando com o tempo, certo? As novas, aquilo que a gente tem que fazer de sociedade, isso tudo vai se modificando, tá? Por que se modifica? Porque a história e a cultura de uma sociedade influenciam na população das suas leis. E a gente sabe que a história muda, a cultura também vai mudando. Então, vão surgir outras coisas. Então, isso vai também mudando as novas e as leis. Assim, conforme a sociedade passa por transformações, suas leis também se transformam. No Brasil, ao longo dos anos, os direitos e deveres dos cidadãos passaram por diversas mudanças. Muitos dos direitos existentes atualmente são resultados de reivindicações da população brasileira. E foi o que nós falamos, que era reivindicação? Reclamação. São as reclamações. É quando você chega lá e diz, olha, isso aqui é meu direito. Então, eu quero. Eu quero que seja assegurado, que seja garantido. Então, é uma reclamação, é uma luta pelos direitos das pessoas, da população, dos nossos direitos. Então, vamos ver alguns exemplos. Olha só. Há cerca de 100 anos, grande parte dos direitos trabalhistas atuais não existia. Gente, vocês estão vendo uma coisa completa hoje? Lembra que nós falamos na nossa aluninha também de história, quando nós falamos da CLT, né? Lembra que nós falamos que os direitos trabalhistas surgiram com o tempo e à medida que as pessoas foram lutando, reivindicando seus direitos, nós falamos isso. Então, aqui, olha só, as jornadas de trabalho, antes, podiam chegar a mais de 13 horas por dia e os trabalhadores não tinham direito a férias remuneradas. Por exemplo, nós falamos que cada trabalhador tem direito. Foi somente após muitos anos de mobilizações que os trabalhadores conquistaram os direitos que possuem atualmente. Eles se mobilizaram. O que é isso, Tiago? Eles se juntaram, se organizaram e decidiram ir atrás dos direitos deles, certo? E aí eles conquistaram esses direitos que nós temos hoje. Aqui nós temos uma fotografia de participantes de um movimento grevista, uma greve, né? Que é quando as pessoas resolvem parar de trabalhar, parar de fazer alguma atividade que elas realizam para poder lutar pelos seus direitos. Então, o movimento grevista, defesa de defesa dos direitos trabalhistas, sendo reprimidos por policiais na cidade de São Paulo, em 1917. Olha, eles pararam para poder lutar pelos seus direitos e aí foram reprimidos, né? Chega aqui os policiais para poder mandar eles voltarem ao trabalho. Sempre acontece esse tipo de coisa, certo? Mas é normal, as pessoas precisam lutar pelos seus direitos, mesmo assim, mesmo sendo reprimidos, tá bom? Vamos lá. Olha outra coisa que aconteceu. Além dos direitos dos trabalhadores que foram conquistados por um tempo com as lutas, nós temos também os direitos das mulheres. Até 1932, as mulheres do Brasil não tinham direito de votar para escolher seus representantes e nem de se candidatar a cargos políticos. Olha que absurdo, gente. As mulheres não podiam votar, só os homens. As mulheres não podiam. Esses direitos só foram adquiridos após a intensa mobilização feminina, quando as mulheres resolveram se reunir, se organizar e lutar por isso. Ora, por que elas não podiam votar por bem? Por que só os homens podiam votar? Elas foram reivindicar o direito delas, reclamar. Aqui nós temos uma fotografia de uma mulher discursando durante a campanha pela eleição na terça da Cunha Silveira, na cidade do Rio de Janeiro, em 1933. Então, aqui, já tinha uma pessoa se candidatando, uma mulher se candidatando. Então, antes elas não podiam nem votar e nem se candidatar. Hoje nós temos muitas mulheres candidatas, né? Adferentes cartas, graças a Deus. Olha outra coisa que aconteceu, interessando sobre as leis, se transformando. Ao longo de muitos anos de reivindicação, os povos indígenas que vivem no Brasil conquistaram diversos direitos. O reconhecimento do direito desses povos sobre as terras, que tradicionalmente ocupam, foi um dos mais importantes. Aqui nós temos a fotografia de indígenas lutando por seus direitos no Congresso Nacional, em Brasília, lá onde fica, né? O presidente, os deputados, os senadores, né? Eles estavam lá no Congresso Nacional em Brasília, durante a elaboração da Constituição de 1988. Olha só, olha a Constituição Federal, que é aquela lei mais importante. Então, aqui está mostrando que eles, que eles estão lutando pelos seus direitos, estão reivindicando, reclamando, né? Sou índio, sem deixar de ser índio, não há a culturação, né? Então, ele está lutando pelo direito de ser índio, de ter a sua cultura, de ter a sua terra. E foi isso também que eles conseguiram aqui, conseguiram que as suas terras, né? Muitas tribos indígenas, conseguiram que as suas terras sejam reconhecidas como terras indígenas. Hoje em dia a gente ouve falar, aquela terra é uma terra indígena. Então, é reconhecido que aquela terra é dele, não pode ser tomada, ele tem direito àquela terra. Mas eles conseguiram isso sem falar, sem reclamar? Não. Eles foram reclamar e eles foram lá ao Congresso Nacional para fazer isso, né? Olha só. O que mais se aconteceu? Olha aqui, as pessoas com algum tipo de deficiência, elas também não ficaram caladas. Elas conquistaram importantes direitos nas últimas décadas. O que possibilitou que tivesse maior autonomia, mais liberdade para viver a vida como pessoas não mais. que tivesse maior autonomia, mais liberdade para viver a vida como pessoa não mais liberdade. E só assim eles conquistaram, conquistaram o direito de ter direitos, de ter um estatuto, de ter uma lei própria sobre eles, né? Olha que legal gente, que bacana. Então, o que é que as pessoas retratadas nessas fotografias que nós vimos aí? O que é que elas estão fazendo? Em todas essas fotografias aqui que nós vimos, o que é que elas estão fazendo? Elas estão lutando pelos seus direitos, estão reivindicando os seus direitos. Em sua opinião, qual é a importância dos atos realizados pelas pessoas retratadas? Você acha importante? Você acha importante as pessoas lutarem pelos seus direitos? O que é que é importante? Pense aí, pense direitinho nessa situação, tá? É muito importante, né gente? Senão a gente não conquista os direitos, senão nós não conseguimos avançar, né? Conquistar aquilo, aqueles benefícios que nós temos direito na sociedade, né? E aí as coisas ficam atrasadas, certo? Vamos lá então? Agora vamos à obra, página 244. Abre aí no seu módulo 4, na página 244, que nós vamos agora responder essa questãozinha aqui, bem legal, sobre os direitos que nós temos dado em títulos em lei. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Vou diminuir um pouquinho aqui, para podermos ver o vídeo. Isso. Então, vamos abrindo aí o módulo 4. Vamos pegando aí, lápis, borracha, atrás, por dentro de um vídeo. As imagens a seguir, essas imagens que nós estamos vendo aí, representam alguns direitos garantidos em forma de lei aos cidadãos brasileiros. Associe cada imagem à legenda correspondente. Nós vamos associar as imagens, cada uma tem uma letra, nós vamos associar essas letras aqui, ó, ao testigo correspondente. Tá? Vamos lá, vamos ler o primeiro. Liberdade para escolher e praticar uma religião. Qual dessas imagens está mostrando a liberdade que as pessoas têm para escolher e praticar uma religião? Vocês sabiam que esse é um direito que nós temos. Nós temos o direito, a liberdade para escolher e praticar uma religião. Então, qualquer que seja a nossa religião, nós temos que ser respeitados. Temos que respeitar a religião, o credo, das outras pessoas. Tá? Cada um pensa de uma forma diferente e tem o direito de pensar de uma forma diferente. Então, qual dessas quatro está falando dessa liberdade? De escolher e praticar uma religião? A letra C, essa daqui mesmo. Então, vamos colocar a letra C no primeiro quadrinho. O segundo quadrinho fala de quê? Fala da liberdade de expressar seus pensamentos e suas opiniões. As pessoas têm liberdade de falar o que elas pensam com respeito, né? Com respeito, mas elas têm esse direito de falar, de expressar o que elas pensam. Então, qual dessas imagens aqui está representando isso? O que vocês acham? A letra B, isso mesmo. Essa letra aqui, ó. Eles estão dizendo, respeitem nossos direitos. Estão falando o que elas pensam. Não é isso? Então, vamos colocar aqui letra B. Ok? A próxima, receber assistência médica gratuita nos hospitais públicos. Lembra que nós falamos dos serviços públicos? Lembra que nós falamos dos serviços públicos? Eles falam para toda a população e é o governo que oferece serviço, mas nós pagamos por esse serviço. Lembra disso? Então, nos hospitais públicos, nós temos direito de receber assistência médica gratuita sem precisar pagar, tá? Então, esse é o direito já garantido para nós. Onde é? Qual é a imagem que está representando isso? A letra D. Letra D, está representando esse direito que nós temos de receber assistência médica gratuita nos hospitais públicos. E o último, ter acesso à educação pública de boa qualidade. Olha como meninos aqui na escola, professores, aula de aula. Então, letra A. Ter acesso, é outro direito que nós temos de ter acesso à educação pública de boa qualidade. Certo? E aí, responderam? Rapidinho, né, gente? Sempre logo. Então, vamos para a segunda questão. Em sua opinião, essa segunda questão não precisa responder ainda. Certo? Em sua opinião, qual a importância de cada um desses direitos? Converse com os colegas. Converse com seu papai, sua mamãe. Qual a importância de cada um desses direitos? Direito a ter uma religião, direito de expressar seus pensamentos, direito de ter assistência médica, direito à educação. Eles são importantes? Vamos para a página 245. Coloque aí na página 245 e vamos responder. Complete as frases com as palavras a seguir. Ó, nós temos a palavra reivindicações. Temos a palavra leis. E temos a palavra constituição. Vamos ver quais são as palavras que nós vamos utilizar. Na letra A, as se transformam ao longo do tempo. O que foi que nós falamos hoje na nossa aula? Que se transformam ao longo do tempo. E vão se modificando, já com a história, com a evolução. O que foi que nós falamos? Que as leis. As leis se transformam ao longo do tempo. Isso mesmo. As leis se transformam ao longo do tempo. Então, complete aí com a palavrinha leis. Letra B. A, é o conjunto das principais leis do país. E aí, foi que nós falamos hoje que é a principal lei. Que, aliás, é um conjunto de leis do nosso país. Ela está lá no topo. Ela é a principal. Como é o nome dela? É a Constituição. Constituição Federal. A Constituição. A gente coloca com letra maiúscula, porque é o nome da lei. A Constituição. A Constituição. A Constituição é o conjunto das principais leis de um país. Certo? Letra C. Parte dos direitos atuais é resultado de quê? De reivindicações feitas pela população. Que foi o que nós falamos. As reivindicações feitas pela população. As reclamações. Quando as pessoas vão atrás do seu direito. São as reivindicações. Certo? Pronto. Completamos mais três palavras. Agora, nós vamos para a quarta questão. Ligue as capas de documentos de leis. As suas descrições. Olha, aquelas leis que nós vimos lá. Vamos agora identificar cada uma delas. Vamos ligar cada uma a sua descrição. O que é que nós temos aqui? A primeira. O primeiro documento é o código de defesa do consumidor. O que é que esse código de defesa do consumidor, ele traz? Ele traz, ele fala sobre o quê? É sobre o trânsito. É o direito dos consumidores? Ou a proteção às crianças e às adolescentes? O direito, os direitos dos consumidores. Não é isso? Então, eu vou ligar para cá. É um conjunto de normas que regulamenta os direitos dos consumidores. Reglamentar é dizer como deve ser, certo? Como deve funcionar. Quais são os direitos dos consumidores? E esse aqui é o conhecido, é o famoso ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele trata sobre o trânsito ou sobre a proteção às crianças e às adolescentes? E sobrou o código de trânsito brasileiro, que é o conjunto de normas que regulamenta o trânsito brasileiro. E aí, vamos ligar para lá, né? Pronto. Facil, né, gente? Já imaginou se está na prova isso aí? Vocês tiram de meia, que é nem conversa, né? Muito fácil, muito fácil. Então, vamos terminar agora a nossa aula minha falando disso aqui, ó. Esse textinho que está aí no módulo 4 de vocês, na página 246. Vamos encerrar com esse texto bonito que fala sobre o bem-estar de todo mundo. Olha só. Cidadania no dia a dia. O bem-estar de todos. Um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira, que é aquela lei, lá que nós falamos, a maior, mais importante, é a promoção do bem-estar de todas as pessoas. Parte do terceiro artigo da Constituição, trato desse assunto. Olha aqui, o terceiro artigo da Constituição, artigo 3º. Constituiu em objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, fazer o quê? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sete, de cor, de idade, e quaisquer outras formas de discriminação. Então, gente, faz parte dos nossos direitos e deveres promover o bem de todos. Todos, todos, quando falam todos, são todos. Sem preconceito de origem, de raça, de sete, de cor, de idade, ou qualquer forma de discriminação. Ou seja, pessoa, os brancos, os negros, os ricos, os pobres, os índios, né? As pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência, qualquer, todas as pessoas devem ser respeitadas e devem ter o bem-estar. Mesmo sendo combatidos pela Constituição brasileira, a discriminação acontece com grande frequência em nosso país. Eu tenho certeza que vocês já viram e veem frequentemente na TV, na internet, várias coisas feias e horrorosas que acontecem, vários exemplos de discriminação, pessoas discriminando pessoas negras, pessoas discriminando as pessoas que têm menos condições financeiras, pessoas que trabalham, pessoas discriminando, motoboys, discriminando pessoas que têm deficiência física, é isso? Então, isso acontece muito. Apesar de estar na Constituição brasileira, que não pode, que nós temos que promover o bem de todos, né? Isso ainda acontece. Mas, como é lei, essas pessoas que fazem isso, tem que ser o quê? Tem que sofrer as condições, tem que ser unidas pelo seu ato, certo? Então, para garantir que todos vivam com dignidade e tenham uma boa convivência, é nosso dever tratar todas as pessoas de maneira igual, em qualquer situação do nosso cotidiano, respeitando sempre as diferenças de elas. Por isso que nós, na escola, aprendemos, falamos sempre para vocês, temos que respeitar todos os nossos coleguinhos, todos e todas, certo? E todas as pessoas que estão na escola, que trabalham na escola, independente de qualquer coisa, não importa que a pessoa tenha outra religião, não importa que a pessoa tenha outra cor, outra condição financeira, todos e todas devem ser respeitados. porque todos têm direito a viver bem, certo? Olha aqui que lindo, ó, as crianças ficando juntas, juntas. E aí, como é bonito a gente ver uma foto dessa, né? Todos eles, né? Convivendo juntos, convivendo bem, se respeitando. É assim que deve ser. Em sua opinião, por que é importante combater o preconceito e a discriminação? Por que que é importante, gente, combater o preconceito e a discriminação? Para que nós possamos viver bem uns com os outros, em harmonia, em paz. É por isso que é importante nós respeitarmos uns aos outros, porque nós vamos ser muito mais felizes, certo? Então, hoje, nós aprendemos como é que as leis são elaboradas, é isso, e aprendemos também que as leis, elas se transformam com o tempo, porque com o tempo vão surgindo novos direitos e novos deveres. As pessoas vão reivindicando, lutando pelos seus direitos e, por isso, as leis, elas vão se modificando. Nós conhecemos algumas das principais leis do nosso país. A Constituição, que é a mais importante, né? Nós vimos aí também o ECA, certo? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vimos a Lei do Trânsito, ao Código do Consumidor. Tem muitas outras também, certo? Tem o Estatuto do Idoso, o Beficiente, tem muitas outras leis também no nosso país, tá bom? E é sempre bom conhecer essas leis. E conversa com os pais e as mães de vocês sobre isso. Ok, gente? Nossa aluninha acabou, infelizmente, eu amei a nossa aluninha de hoje, tá? Espero que vocês também tenham gostado, ó. Beijo pra vocês, até o nosso próximo encontro.